A cheia sou eu, que é mesmo que eu sou o meu coração O barco que eu pego na rua sou eu Primeiro que eu ser o seu, a cantar E eu não sei o que vai, e o mar E eu tomo bruxa da mulher, pareira Abraça a minha voz, sou meu, o meu coração E eu sou o cantador, o cantor da praça feliz E eu sou o cantador, o cantor da praça feliz E eu sou o cantador, o cantor da praça feliz Sobre o vento me faz sonhar Eu tomo bruxa da mulher, pareira Abraça a minha voz, sou meu, o cantor da praça feliz E eu não sei o que vai, e o mar E eu não sei o que vai, e o mar Sobre o vento me faz sonhar Eu tomo bruxa da mulher, pareira Abraça a minha voz, sou meu, o cantor da praça feliz Abraça a minha voz, sou meu, o cantor da praça feliz E eu sou o cantador, o cantador da praça feliz Eu voltei, eu voltei Fiz um pedido a padrura Precisa ter sua conta feira Correira Sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão Oh, nossa distância Estão em festa Fazer você Sobre as minhas mãos, o cantor da praça feliz Cantando até de manhã É para Deus É filha Achei, achei Achei, achei Sou eu E meu gelo Eu tenho tempo que vou que a minha vida E o céu Claro E o mar E eu estou no cruz da manureira, pareira Abraça a minha voz Com meu lugar Eu vejo que o cantador O cantor da praça feliz O cantor da praça feliz O amor de Deus é o Cristo É doce a forma de acender Vamos viajar É da reunião Canta porque ele lê Sobra o medo de dar e sonhar Sua filha voltou É da reunião Pode deixar com a paixão É da reunião Eu já vou me ser você Sua filha voltou É da reunião É da reunião Não queria que ele seja vida Vamos viajar Salve, salve, meu Deus Eu quero ouvir vocês E já vou me ser você Música 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 Se exagerar pra volta feia, comer, sai do chão, sai do chão! E só em caixa, só vem com tela, só vem com o seu chão, chão não!